Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje um vídeo diferente. Vamos falar de estatísticas. Depois de um vídeo legal, positivo sobre a compra em definitiva do Soteudo, vou deixar o vídeo no card aqui para vocês assistirem, o meu comentário, a minha opinião sobre a compra em definitiva do Soteudo. Hoje vamos falar de números, estatísticas. Passadas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, praticamente 25% da competição já se foi. O que os números dizem sobre o trabalho do Odair Helman e o desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro? O Santos só volta a jogar na quarta-feira, gravando esse vídeo na manhã do sábado, e eu separei diversas estatísticas, diversos números, para a gente traçar um panorama, para mostrar como os números reforçam a ideia de que o trabalho do Odair Helman não é bom e que ele precisa urgentemente fazer uma correção de rota para evitar que o Santos sofra cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente entrar no mérito do vídeo, na análise propriamente desses números, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Vamos agora rumo aos 1.100 inscritos. Conte para os seus amigos, para os seus familiares, que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, e eu conto com o seu engajamento, com o seu compartilhamento, para crescer cada vez mais. Como eu falei na abertura, vamos falar de estatísticas, diversos números, para a gente dissecar aqui o trabalho do Odair Helman. Primeiro, importante falar, nos últimos dias, nessa pausa sem jogos do Santos, uma imagem viralizou na internet, principalmente no Twitter. Um estudo feito pelo perfil, pelo site Future, que faz análise tática, análise estatística dos times, dos campeonatos, mostrando onde cada um dos times, predominantemente, roubam a bola no campeonato brasileiro. Eu vou tentar colocar aqui, primeiro na tela para vocês, a imagem mais ampla, com os 20 times. Não sei se vai caber pela proporção aqui da tela, mas se não der certo, pelo menos a gente vai entrar aqui com a imagem específica do time do Santos. Mas, resumidamente, o que esse gráfico mostra? Que o Santos, dos 20 times da Série A, é o time que menos rouba, na verdade, é o único time que não rouba a bola, principalmente ali, né, no terço final, ou seja, no campo de defesa do seu adversário. Aquela marcação alta, aquela pressão alta. O Santos, como a imagem do mapa específico do Santos, que vai entrar aí para vocês, mostra, é um time que rouba a bola na sua intermediária, fica ali postado do meio para trás e rouba a bola. Isso a gente já sabia, né, mas essa imagem é legal porque ela mostra, com números, né, de forma bem clara, como o time do Santos é um time que joga se defendendo para sair no contra-ataque. Mas é aí que começam os problemas do Santos. Primeiro, né, fui buscar outros dados para corroborar essa imagem que vocês estão vendo. O que os números dizem? O Santos é o time que mais desarma no campeonato brasileiro. O Santos é o time que mais desarma no campeonato brasileiro. E o Dodi é o oitavo entre todos os jogadores que mais desarma no campeonato brasileiro. O Dodi tem uma média de 1,9 desarmes por jogo, com um percentual de 89,5% de acerto. Ou seja, arredondando, a cada 10 vezes que ele tenta roubar uma bola, ele rouba em 9. Vamos arredondar 89 para 90. Só a atitude de comparação, o Marlon, lateral do Cruzeiro, é o líder nessa estatística. Ele tem 4,2 desarmes por partida, com uma média de acerto de 95,5%. Interessante também destacar que o Rodrigo Fernandes e o Gabriel Inocencio aparecem no top 15 entre todos os jogadores do campeonato. Eles têm, em média, eles têm 16 desarmes em 9 jogos, o que significa 1,8 desarmes por partida, tá certo? Então, o Santos é o time que mais desarma, o que mostra que, pelo menos, se defendendo, o time do Santos é eficiente. O Santos também é o time que mais intercepta no campeonato brasileiro. E no ranking geral, o Messias é o terceiro que mais intercepta empatado com o Jacaré do Bahia. O Messias tem 11 interceptações em 10 jogos, pouco mais de uma por partida. Mais uma vez, a título de comparação, o líder nesse quesito é o Rezende, volante do time do Bahia. Então, vejam como o sistema do Santos defensivo é eficiente. É o time que mais desarma e é o time que mais intercepta. E dois jogadores do time aparecem ali entre os líderes nesses quesitos. O Dodi é o oitavo que mais desarma, o Messias é o terceiro que mais intercepta. E aí, com esses números positivos no quesito defensivo, isso mostra, isso ajuda a explicar como o Santos se tornou a segunda melhor defesa do campeonato. O Santos sofreu 9 gols, 8 gols, perdão, em 10 jogos, 0,8 por partida. Só um time sofreu menos gol que o Santos no campeonato brasileiro, que é o Botafogo, líder do campeonato, sofreu 7 gols em 10 jogos. Então, defensivamente, o time do Santos está bom. Mas agora a gente vai avançar para o quesito ofensivo para mostrar como o trabalho é, ele é, é, pobre, na verdade, né? Esse acho que é o melhor adjetivo, pensei aqui em diversas classificações para o trabalho, mas mostra como o time do Santos é um time sem repertório, como o Odair precisa urgentemente corrigir isso. Então, vamos lá, o Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato, mas também tem o segundo pior ataque do campeonato brasileiro. Só o Curitiba fez menos gols que o Santos. O Santos fez 9 gols, o Curitiba fez 8. Então, vejam como isso é preocupante, né? O Santos não toma tantos gols, mas também não faz tantos gols. Se a gente for comparar, o Santos fez, tomou 8 gols e fez 9. Se todo jogo for nessa média de faz 1, toma 1, o Santos vai empatar todos os jogos. E se daqui até o final do campeonato brasileiro o Santos empatar todos os jogos, não dá para escapar do rebaixamento, tá? O Santos também é o 19º, ou seja, é o segundo pior time em finalizações certas no campeonato brasileiro. Em 10 rodadas, o Santos acertou apenas 40 finalizações nos gols dos adversários, ou seja, 4 finalizações por partida. O pior time do campeonato nesse quesito é o Cuiabá, com 34. A título de comparação, o Palmeiras lidera nesse quesito. Em 10 jogos, 65 finalizações corretas do Palmeiras. 65 do Palmeiras, 40 do Santos. É uma diferença considerável. 25 chutes a mais em relação ao time do Santos. O Santos também é o segundo time que mais perde a posse no campeonato brasileiro. Só o Bragantino perde mais a posse que o Santos. Em 10 rodadas, o Santos perdeu a posse em 313 oportunidades, uma média de 31,3 perdas de posse por partida. O Bragantino lidera com 326, 32,6 vezes por partida. E também aqui a título de comparação, se o Dodio e o Messias se destacam positivamente no quesito desarme e interceptações, entre todos os jogadores do campeonato brasileiro, o Ângelo é o quinto que mais perde a posse de bola. Cinco vezes por partida. O líder desse quesito é o Hulk, que perde a bola sete vezes por jogo. Então, reparem como os números do Santos são paradoxais. Ou um anula o outro, acho que é melhor assim. Mais do que paradoxal, mostra como o copo é meio cheio, mas ele também é meio vazio. Então vamos lá. O time do Santos é o que mais desarma. Legal. É a segunda melhor defesa. Show. Mas é o time que... É o segundo que menos finaliza e é o segundo que mais perde a posse. Então, de que adianta você ser o que mais rouba se você entrega? Aqui vale um esclarecimento. Essa questão da perda de posse de bola, não há uma distinção para a gente saber se o Santos... Não significa, na verdade, que o Santos perca a posse de bola quando está iniciando a transição ofensiva para o contra-ataque. Não. Mas a gente pode pressupor isso. Se o time do Santos é um time que joga fechadinho, joga para se defender, para sair no contra-ataque, mas em contrapartida é o segundo time que mais perde a posse, você não vai ter tanto êxito. E aí a gente começa a ver efeitos colaterais. Certo? A gente começa a ver o segundo time que menos faz gol, o segundo time que menos acerta o gol do adversário, porque você não consegue concluir a sua transição ofensiva para machucar o seu adversário. O Santos também é o segundo time que menos troca passes no Campeonato Brasileiro. Ou seja, se você não troca passes e você não finaliza, como você vai levar perigo, como você vai vencer uma partida, né? E aí também mostra, principalmente, e aí um último dado que eu queria trazer aqui para vocês, para ficar claro para todos vocês, como o trabalho do Odair é limitado. Como ele precisa, e a gente torce para que nessa pausa de 10 dias que ele teve, ele consiga encontrar alternativas para fazer essa máquina girar de uma forma melhor. O Globo Esporte trouxe um levantamento na sessão Espião Estatístico, que é uma boa sessão do site que eles dissecam, trazem diversos números. Eles fizeram um levantamento sobre os times que mais fazem gols em contra-ataques. O líder nesse quesito é o Atlético Paranaense, que nessas 10 rodadas fez 5 gols em contra-ataque. Para esses 5 gols, o Atlético Paranaense, o Furacão, finalizou 18 vezes. Ou seja, a cada 3,6 finalizações, o Atlético faz 1 gol. Guardem esse número, 3,6. E o Santos? O Santos fez 2 gols de contra-ataques. Mas para isso, finalizou 23 vezes. Ou seja, 11,5 finalizações para um mísero gol. Percebem a diferença? 3,6, 11,5. É muita coisa. Então, se o time do Santos é um time que só tem o contra-ataque, o mínimo que a gente espera é que seja um time letal. Teve a chance, escapa no contra-ataque, finaliza, faz o gol, mata o seu adversário. Não é isso que acontece, porque o Santos rouba a bola, mas entrega. E nas poucas vezes que não entrega, o número de finalizações é muito baixo. Então, o Odair precisa urgentemente, primeiro, encontrar outras alternativas de jogo. Tentar propor jogo, para que não fique um time previsível, que só senta a bunda lá atrás, desculpem a expressão, e sai no contra-ataque. Segundo, sai no contra-ataque, roubei a bola. De que forma eu vou tornar o meu time mais agressivo? Como eu vou tornar o meu time mais propositivo? É com aproximação entre os jogadores? É com uma melhor saída de bola? É com um lançamento nas costas do adversário? Como ele vai fazer isso? Não sei. Mas é a obrigação dele fazer com que o time do Santos seja mais proveitoso, consiga tirar mais proveito de todas as vezes que tiver a oportunidade de sair no contra-ataque. Por quê? Para finalizar, como os números mostram, o Santos, em que pese o fato, e isso é uma boa notícia, é claro, de ter uma das melhores defesas do campeonato, é um dos piores ataques do campeonato. E se a gente ficar nesse elas por elas, a gente só vai empatar, não vai vencer nenhum jogo, e aí a luz amarela vai ser acesa. Está certo? Esse é um balanço de como os números, o que os números dizem sobre o trabalho do Santos, e eu quero ouvir, quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Diga aqui nos comentários o que você acha desses números, o que você acha do trabalho do Odair, e se você está otimista com essa mudança de chave, esse tempo que ele vai ter para treinar. Será que a gente vai ver uma evolução quando a bola voltar a rolar? Quarta-feira já tem clássico contra o Corinthians, e depois a gente pega o Flamengo, sequência duríssima. A gente espera que o Odair consiga tirar coisas melhores desse time, está certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas, e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, está certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.